Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 2.500 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de estar ganhando Roblox aí no canal, muito fácil, galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai comentar a palavra nick no comentário, vai colocar o seu nick do Roblox, depois você vai clicar embaixo do vídeo aí, vai estar o meu grupo do Roblox, você entra lá, fez esse espaço, você já vai estar participando, galera, você quer ganhar Roblox só? assistindo as lives, vídeos estreia, se inscreve aí no canal da Lê, lá você assiste, ganha ponto e troca por Roblox, beleza? E todos os outros links estão na descrição, link do item, link do mapa, tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Galera, pra pegar esse item, nesse mapa, vou estar entrando, vou estar explicando, galera, nós está aqui, e as missões são essas, você tem que estar coletando 30 adesivos, adesivos são esses coisas aqui pelo mapa, só você sair pegando, o meu faltava 3, eu coletei, e aqui você vai ter que estar vindo aqui, galera, galera, ó, você vai ter que alcançar uma sequência de 15 gols, essa aí é meio difícil, galera, eu joguei umas 3, 4 vezes aqui e não consegui, beleza? Eu consegui fazer 12 gols em sequência aqui, mas vou estar explicando aqui pra vocês, beleza? Às vezes seja mais fácil pra você, pra mim foi meio difícil, galera, mas, ó, é só você vir falar com esse carinha aqui, aí vai apertando, apertando, aí aperta aqui, beleza? Vai começar, aí você tem que chutar a bola ali, ó, tá vendo? Ó, no começo tá até de boa, mas depois ele defende, e dependendo se você joga muito no canto, ó lá, a bola saiu fora, vocês viram que minha seta tava aqui, a bola saiu fora, o jogo é meio bugado, galera, então, aí fica ruim mesmo de você fazer a sequência aqui, que se você colocar ali no canto, ele joga pra cima, aí fica ruim, né? Olha lá, vocês viram que eu joguei aqui, ó, a seta aí, e a bola saiu fora, então, é isso, galera, é bugado, então, vai precisar de um pouco de sorte também, aqui, pra você tá conseguindo, beleza? Ó, você tem 60 segundos pra fazer 15 gols, se você conseguir fazer, eu consegui fazer 12 aí, eu fiz 10, depois consegui fazer 12 e não consegui mais, galera, é difícil, beleza? É um pouco chato, não é porque é difícil, não tem a precisão, ó lá, então, ó lá, o cara acaba agarrando a bola, que conforme você vai indo, vai ficando mais difícil, ó, se fosse assim, ó, preciso, você colocava ali no canto e fazia o gol, mas não é lá, viu? Que eu coloquei aqui, a bola foi pra lá, então, é como que eu falei, aí é um pouco chato, mas, se você conseguir fazer 15 gols, é só você tá vindo aqui, ó, e tá reivindicando o item aqui, galera, Galera, se você vir aqui e não tiver cópia, ele vai ser abastecido 4 horas da tarde, tá vendo? 16 horas, então, dá pra você tá completando a missão, depois você clica aqui, às vezes tem cópia ainda, porque tem pouca gente jogando esse jogo aqui, então, é isso, você fazendo os 15 gols, pegando os adesivos aí pelo mapa, essas figurinhas aqui, você vai tá conseguindo completar de boa, aí é só clicar aqui e tá reivindicando o item aí, beleza, galera? Então, é isso, eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve aí no canal, valeu, pessoal, até a próxima. Eu fui, adiós, e tchau!